Música Ei, fala comigo, o que foi que aconteceu? Nada Espera, não vai embora sim Olha, não é nada Não é nada Por quê? Eu tô aqui Eu não quero falar nada Eu não sou sua amiga? Eu acho que é Você acha? Olha, você é minha melhor amiga Eu só tô com vergonha Você vai rir de mim Eu não vou rir Mas se você não quer, não fala Eu sou tão ridícula É o meu caderno Aquele amarelo? Esse Ele caiu na poça e se molhou todo Eu tentei secar, mas não deu Olha, não fica assim Você achou que eu ia rir disso A gente arranja algum dinheiro e compra um outro caderno A minha vida tava naquele caderno Deixa pra lá Um novo caderno E um recomeço Eu acho que você tem umaится